Aeronautas e aeroviários pararam por duas horas as atividades nesta manhã, causando transtornos no Salgado Filho e em outros aeroportos do país. As categorias protestaram contra a proposta de reajuste salarial apresentada pelas empresas aéreas e lutam por melhores condições de trabalho. O cancelamento de voos fez com que muitos passageiros tivessem que replanejar a viagem de férias. Este casal levou mais de um ano planejando a viagem para Fernando de Noronha e hoje foi tudo por água abaixo. Quebrou o pacote todo. Nós não temos, agora temos que esperar o carnaval porque os voos estão todos lotados. Não tem como embarcar. Em função da greve no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, 20% dos aeroviários e aeronautas paralisaram as atividades por volta das 6 horas da manhã, causando transtornos em todo o terminal. Três voos de partida e três de chegada foram cancelados, outros 19 de chegada e 34 de partida atrasaram. A gente vai fazer escala em São Paulo, né? Então vai demorar mais. Uma viagem que seria mais rápido, né? Vai ter um transtorno, né? Mas tudo bem. Mobilizados no saguão de entrada, cerca de 200 funcionários das companhias aéreas reivindicavam um aumento de 11% nos salários das duas categorias e melhores condições de trabalho. Os aeronautos estão voando em demasia, a sobrecarga e o estresse é enorme, o pessoal de terra também extremamente sobrecarregado. Para você ter uma ideia, a empresa aqui tinha em torno de 300 trabalhadores, hoje trabalha com 150 com o mesmo número de voos. Isso causa um estresse emocional nas pessoas enorme, fadiga. E na aviação, isso compromete a segurança. E a gente não pode permitir isso. A greve ocorreu em outros 11 aeroportos e deve causar um efeito cascata em atrasos ao redor do país. A aviação brasileira hoje é muito interligada. Um avião decola daqui, ele vai para, por exemplo, Florianópolis, ele fica meia hora parado, já segue para São Paulo e assim por diante. O voo que não sai daqui ou que não chega em Florianópolis, ele já vai chegar lá atrasado, vai atrasar o voo de lá e assim por diante. Pode acontecer que no final do dia nós tenhamos um percentual significativo de voos atrasados. A situação no Salgado Filho só começou a se normalizar a partir das 8 horas da manhã com o fim da paralisação. As categorias ameaçam parar novamente caso as empresas não se manifestem em relação a novas negociações. Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias informou que aceitou o reajuste de 11%, mas em duas parcelas de 5,5%, em junho e em setembro. Também, segundo a entidade patronal, formou oferecidos ainda 11% de reajuste nos benefícios, como vale alimentação e seguro de vida.